Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse modelinho aqui, tá? No canal, é o estilo embutido. Eu acho que quem fez ele primeiro foi a Suelen das Três Marias, então eu resolvi trazer aqui no canal também. Algumas meninas têm me pedido, tá? E eu aproveitei essas fitas lindas que chegaram pra mim ontem e tô fazendo aqui pra vocês, tá? Essas fitas aqui, gente, são da coleção nova da Progresso. Olha que linda! Tem os detalhes muito bonito, tá? Os apliques que eu tô utilizando é da Bonequinha, da Mamãe e as papeletas personalizadas é da Vanessa Laís. Eu vou deixar o contato todo na descrição, tá? Antes eu vou mostrar pra vocês, ó, as fitinhas que chegaram. Olha que linda essa aqui imitadinha, gente, com os detalhezinhos em dourado, tá? Aí chegou essa daqui de coraçãozinho também, toda coloridinha, olha que linda! A gente já quer fazer tudo, todos os laços, né? Essa daqui eu também fiquei apaixonada, é o que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Aqui no canal, o lacinho que eu vou fazer com vocês. Aí tem essa daqui com unicórnio e estrelinhas, ó. A fita tá bem gostosa de trabalhar, tá? Ela tá bem... Ela tá... Ela não fica grosseira por conta do detalhe em alto relevo, tá? Ó, aí tem essas aqui de flocos de neve, essa daqui, ó, de coraçãozinhos e tem essa daqui que foi esse daqui que eu fiz esse lacinho aqui, tá bom? Que eu também achei muito linda. Então, vamos lá, gente. Tem um catálogo também, tá? Que eles mandaram com vários modelos. Eu vou postar nos stories lá no Instagram pra vocês verem os modelos que tem, tá bom? Dessa fita. Então, vamos lá, ó. A gente vai utilizar a fita número 9, tá? Fita número 9. Eu vou utilizar 4 pedaços de 32 cm, 2 pedaços de 12 cm, 2 pedaços de 10 cm e 1 pedaço de 71,5 cm opcional, tá? É a minha base, eu fiz o catavento duplo, por isso que tem 71,5 cm, tá bom? Então, ó, aqui eu já deixei tudo cortadinho a fita número de 12 cm, de 10 cm e de 32, tá? Aqui, gente, eu vou fazer com estampa, pra quem não sabe, né? Eu vou ensinar do jeitinho certo pra estampa ficar certinha, tá? A gente só vai fazer isso. Eu vou marcar o meio da minha fita, coloquei o alfinetinho virado pra baixo, tá? A estampa, gente, vai ter que ficar assim, ó, virada pra mim, tá? Porém, como eu quero ela por fora, ela vai ter que ficar virada pra baixo, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou fazer essa junção, tipo a mora, tá, ó? Vou fazer essa junção. A parte que tá sem alfinete, eu vou colocar aqui por baixo, tá? Eu vou deixar aqui por baixo, até a altura do alfinete, tá vendo? O alfinete aqui atrás, então, eu vou deixar até a altura do alfinete. Eu retiro esse alfinete aqui, ó, e vou marcar esse meinho, tá? Eu vou marcar o meio dessa parte, ó. Se você tem dificuldade de fazer isso, gente, é só vocês dobrarem a fita ao meio, tá? A parte que ficar vincada é o meio da sua fita, tá? Então, a parte que ficou vincada é o mesmo onde tá o alfinete, tá? Vai ficar assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte maior, que é de 12 centímetros, tá, ó, 12 centímetros, e vou fazer isso daqui, ó, vocês podem tá marcando com isqueiro, tá? Ou com alfinetinho mesmo, eu só vou dar uma marcadinha aqui, ó, tá vendo como ficou? E vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar, deixa eu ver desse lado aqui, a marcação vai ficar rente a esse alfinete aqui, tá bom, ó? Rente ao alfinete, eu vou colocar um bico de pato aqui, tá? Só pra meu cilhão, porque essa ponta aqui eu venho e vou dobrar pra cima também, tá? É só pra não escorregar e eu não perder a marcação que eu já havia feito, ó. Fez tudo certinho, tiro tudo e prendo esses dois lados com bico de pato. Se quiser, pode aprender com alfinete também, tá? Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a menor parte, tá? A parte de 10 centímetros e vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou dar uma vincadinha aqui, pode ser com isqueiro, só pode ser assim, uma beliscadinha, só pra vocês verem direitinho, tá? E vou fazer a mesma coisa, ó, vou sobrepor aqui, tá? Ó, bem rente ao alfinete, tiro, prendo tudo, ó. Tá? Prendi tudo, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou dobrar assim, tá? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte de baixo e vou trazer até aqui em cima, tá? Ó, trouxe até aqui em cima. Rente com o alfinete, tá vendo? Agora, essa pontinha eu venho e sobreponho pra cima, tá? Ó, de novo, coloquei todas as minhas partes aqui. Agora, eu vou pegar esse alfinete e vou trazer aqui, ó. Essa parte tem que ficar por dentro, tá? Ó, essa parte por dentro. E eu trago até aqui, ó, rente ao alfinete. Tiro, prendo todas as partes, ó. Prendi todas as partes, agora essa pontinha que ficou solta, ó, eu venho com ela e coloco aqui, tá? Aí aqui a gente organiza tudo nas pontinhas aqui, ó, tudo certinho. Tira e prende tudo. Ó, vai ficar assim. Tá, ó, a estampa fica pro lado certinho. Tá, ó, vai ficar dessa forma. Vou reservar essa parte e vou fazer a minha outra parte. Depois eu alinhava tudo. Aqui, gente, ó, essa parte aqui eu trouxe essa daqui por cima, né? Agora eu vou trazer ela por baixo, ó. Também, gente, é a marcação do alfinete, tá? Então, eu venho, ó, tá assim, eu vou fazer essa junção. Essa parte vem aqui atrás, ó, rente ao alfinetinho aqui de trás, tá bom? Fiz isso daqui, solto o alfinete e vou prender todas as partes pegando o meio, tá? Conforme eu havia dito, se vocês têm dificuldade de fazer a olho, vocês dobrem a fita assim, ó. Dobram a fita assim, tá? E a parte que ficar vincada aqui é o meio, tá bom? Fiz isso daqui, ó, reserva essa parte por enquanto e vou pegar o pedaço de 12 centímetros, tá? Peguei o pedaço de 12 centímetros e eu vou fazer uma vincada aqui na frente, ó, aqui na ponta, de leve. Opa, aqui no esqueiro caiu tudo aqui. Ó, vou fazer uma vincada aqui. Tá vendo, ó? Ficou aqui no meio. E vou posicionar essa fita aqui, ó, bem rente ao alfinete, tá? Aqui eu só vou colocar um biquinho de pato pra eu poder fazer essa outra voltinha, ó. E aqui eu venho, ó, ficou assim e eu trago a outra pontinha e fecho aqui, ó. Prendo e prendo. Tá? Vai ficar assim. Vou pegar a minha outra parte e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar uma vincada aqui no meio, tá, ó? Vinquei, tá vendo? Agora eu venho e vou posicionar aqui em cima também rente ao alfinete, tá? Tiro, prendo todas as partes e vai ficar assim. Agora, ó, essa voltinha aqui eu vou trazer aqui por dentro, ó, aqui por cima, tá vendo? E vou sobrepor um alfinete no outro, ó. Tá assim. Eu venho e sobreponho aqui, ó. Tá? Tiro, prendo todas as partes. Tiro o prendedorzinho de papel e prendo todas as partes. E essa parte aqui, ó, a gente volta com ela aqui por cima, tá? E aí a gente prende tudo novamente. Ó. Vai ficar assim. E agora a gente vem alinhavando, tá? Espera só um pouquinho. Vou pegar o isqueiro e minha agulha, gente. Aí aqui, ó, a gente vem alinhavando, tá? Ó. Eu venho aqui e dou um ponto aqui, ó. Tá vendo? Um, tiro e já vou aqui pra esse parte, ó. Aí o segundo ponto vem aqui pegando essas pontinhas, tá? Dois, três, tiro o alfinete, quatro, cinco, ó, peraí, gente. Ó, gente, peguei errado a costura aqui, tá? Então eu vou recomeçar com vocês, ó. Nessa parte aqui que fica pra fora, tá vendo? Eu vou dar dois pontos, ó. Vou pegar aqui, deixa eu organizar aqui, ó, que tá saindo. Vou pegar aqui essa parte, ó, e vou dar um, dois, tá? Antes de pegar todas as partes aqui do... das pontas, ó. Dois, três, quatro, aí vem cinco, seis, e aqui fora eu vou dar mais dois pontos, tá? sete e oito. Aqui eu já vou franzir, tá, gente? Porque como fica muita fita, ela, às vezes, fica ruim de alinhavar tudo junto. Então eu venho aqui, ó, e já vou fazendo esses vãozinhos, tá? Ó, esses gominhos, ó. Pego bem aqui na pontinha, ó. Aqui eu seguro só aqui na ponta, tá vendo? E venho, vou fazer um arrematezinho aqui, ó. Apoia na mesa se necessário, tá, gente? Pra não machucar o dedinho de vocês. E aqui eu venho, ó, com a agulha, eu ponho de baixo aqui pra cima, ó, e pra sair aqui, tá? Porque eu vou continuar o alinhavo com a mesma linha, não vou cortar, não. Ó. Já dei uma ajeitada aqui, ó. Tá? Vai ficar assim. E vou fazer a outra parte da mesma forma. Ó. Vem aqui, organiza as fitas, tá? Vem um, dois, e vem três, quatro, tira. Cinco, seis, e dou mais dois pontinhos aqui fora do sete e oito, tá? O sétimo, e o oitavo. A gente vai finalizar da mesma forma que a gente iniciou alinhavando. Aí aqui eu venho, ó, vou trazer até aqui, tá? Até a gente, essa outra parte que eu já deixei prontinha, e vou fazer o mesmo processo de junção, ó. Vou franzir, tá? Dou uma ajeitadinha aqui, ó. Tá? Dei uma ajeitadinha aqui, eu vou dar uma... apertadinha só na ponta, tá vendo? E vou fazer o arrematezinho aqui, ó. E volto com ele aqui pra frente, ó. Pra poder juntar as duas partes agora. E vou fazer a junção aqui, ó. Pode fazer com cola, tá, gente? É que eu não gosto. Eu prefiro fazer dessa forma, eu fico mais segura. Por isso que demora mais um pouco, mais pra fazer esse processo aqui, tá? Ó. Aí eu venho e passo de um lado pro outro aqui, agulha, pra poder fechar esse buraquinho. O que, às vezes, eu faço com a cola, ó, tá vendo? Se esse miolinho fica assim, ó, sabe o que eu faço? Eu faço isso daqui, põe o colo aqui no meio, ó. Tá? E aí eu faço essa junção, ó. Mas eu prefiro unir com a agulha, tá, gente? É uma preferência minha. Eu já deixei a base pronta, tá? Mas é um pedaço de 71,5 cm. De ponta a ponta, ele tem 15 cm. pra vocês poderem fazer o zigue-zague, tá? Primeiro ele tem que ter 15 cm, ó. O laço vai ficar assim, tá? E agora a gente só vem montando ele. Como eu já deixei pronto pra adiantar, ó, tá vendo? É... Dessa ponta pra essa, gente, eu contei 15 cm, tá? Aí deixei 2,5 cm pra essa ponta. Ok? Então vamos lá, ó. Já deixei aqui prontinho. Vou passar cola aqui no meio, ó. E vou sobrepor o meu lacinho aqui em cima. Então vai ficar assim já, ó. Tá vendo? A estampa é pro lado certinho, tá? E aqui a gente vem e coloca o bico de pato. O bico de pato eu tô utilizando de 6,5, tá? Uso o Tecbond 3 pra colar bico de pato. Tem gente que usa cola, né? É... Cola quente. Eu não gosto. Prefiro a Tecbond 3. Passo aqui nele todinho. Vou virar, ó. E vou posicionar aqui ao meio, ó. E vou pressionar pra ela fixar, tá? Aí eu espero secar um pouquinho. E venho e vou fazer o acabamento, tá? Fitinha número 2. Eu vou passar um pingo de cola aqui. Eu vou virar. Vou abrir o bico de pato, tá? E vou posicionar essa fita aqui ao meio, ó. Bem no meio do laço. Aqui eu vou pressionar pra cola fixar, tá? E vou começar as duas voltas completas, ó. Eu encaixo aqui ajeitando, tá? E vou fazendo essas voltinhas, ó. Abro. Passo por dentro em cima da outra parte, tá, gente? E aqui eu venho, ó. Seguro aqui atrás, tá? O bico de pato. E vou puxar. Eu gosto de fazer esse daqui pro laço ficar mais ajeitadinho. Aqui a gente arruma. Não tem que ser, né? Eu vou fazer a última volta completa. Vou colocar o meu aplique de biscuit, tá? Que é uma bailarina também, que é da bonequinha da mamãe. E vou deixar os fornecedores aqui na descrição do vídeo. Ó, corto. Selo. Aqui eu vou fazer o acabamento com um pouco de cola, ó. E finalizo, tá bom? Ele já vai ficando assim, ó. Mas se vocês quiserem não colocar nada também, ele fica bonito, tá? Ó, ele fica assim. Mas eu vou colocar. Já deixei aqui pronto, ó. O meu apliquezinho. Coloquei, é, um... Um feltro atrás, tá? E vou passar assim, ó. Eu gosto de passar até aqui, bonde. Nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Sempre contornando o feltro. Tá? E no meio eu gosto de colocar cola quente. Pra ela fixar mais rápido. E eu não tenho necessidade de ficar segurando por muito tempo. Tá bom? É só um pinguinho, tá vendo? Aí aqui eu venho, ó. E... Coloco o meu aplique aqui no meio. Vou pressionar um pouquinho, tá? Aqui, gente, eu vou colocar esses detalhezinhos de corações, tá? Mas eu vou colocar em off. Porque o vídeo já tá muito longo. E eu vou usar essa cola aqui, ó. Brasco Plas, tá? Eu gosto muito dessa cola. Que ela fixa muito bem os apliques. Então eu vou colocar aqui nessas pontinhas. Igual eu fiz com o outro, tá bom? O resultado final eu vou deixar lá no Instagram. Então se vocês não me seguem, me segue lá, tá? Pra... Pra vocês verem tudo que eu tô postando lá. Eu sempre posto novidade. Só vou pegar minha papeleza. Pra mostrar pra vocês. E depois eu coloco detalhezinho. Ó. Como fica bonito. Tá, ó. Aí é que depois você ajeita o lacinho. Da forma que vocês melhorem achar, tá? Melhor achar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Curte, comenta, compartilha. E se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, tá bom? Um beijo pra quem assistiu até aqui, tá? Inclusive, vou deixar um beijo especial pra Ana Elizabeth Cerizara. E pras netinhas dela. A Ana e a Siena que nasceram dia 1º dos 6, ó. Sejam bem-vindas ao mundo. E que Deus abençoe vocês, viu? E pra Neuma, a lana de Campina Grande, tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.